Então, lidar com a competição entre irmãos, acho que a melhor forma seria, por exemplo, se não está fazendo aniversário hoje, que você ou entrega o presente para ele em um momento em que ele esteja sozinho, ou se vai entregar em um momento em que o irmão esteja, que você dê uma lembrancinha, o menor que seja, para esse irmão, para que ele não perceba e não fique com ciúmes daquilo, porque talvez ele fique com ciúmes de ver o irmão ganhando e ele não ganhando nada. Ele pode se perguntar por que ele está ganhando e eu não, principalmente quando são crianças pequenas. Então, quanto menor a criança for, menos o processo cognitivo dele vai poder, por exemplo, dizer, explicar que é aniversário do irmão. Então, às vezes é bom você mostrar com ações de que você não está preferindo um e deixando o outro de lado.